Gente, o muro da antiga calçada, da calçada ali da antiga NOB, né, da antiga Noroeste do Brasil, paralelo ali à Avenida Rosário Congro, foi demolido, viu gente? A Prefeitura inicia um novo projeto para aquele espaço. Aos poucos, o espaço da antiga Noroeste do Brasil, o NOB, vai tendo ocupação e mudando o visual. Depois da construção da Feira Central, nas imediações da antiga estação ferroviária e da reforma de um dos barracões da oficina da antiga Estrada de Ferro, noroeste do Brasil, agora a Prefeitura inicia um novo projeto para o local. O muro da calçada da antiga Noroeste do Brasil, paralelo à Avenida Rosário Congro, foi demolido, no trecho da Avenida Rosário Congro, até as imediações do barracão, que abriga a locomotiva Maria Fumaça. Neste projeto está prevista a construção de uma rotatória no cruzamento da Avenida Custódia Andrias com a Avenida Rosário Congro, bem aqui no local onde tinha passagem de trens. Além da rotatória, em breve a Avenida Custódia Andrias, a avenida por onde passavam os trilhos da ferrovia que foram removidos, será pavimentada. A obra será executada com recursos do governo do estado, no valor de 15 milhões de reais. A ordem de serviço para a pavimentação da Avenida Custódia Andrias será autorizada no próximo mês.